E aí amigos do YouTube, aqui é José Luiz da Tutoriais SSI. Hoje eu vou mostrar para vocês um negócio que eu acho bem interessante e que eu uso bastante são as playlists de músicas. Eu tenho aqui uma que eu criei aqui para mim. Para você poder criar playlists, você tem que ter uma conta no YouTube. Caso você não tenha uma conta, não sabe como criar uma conta no YouTube, você vai lá no YouTube e vai digitar lá, Tutoriais SSI. Aí você vai acessar o nosso canal, Tutoriais SSI. Você vai vir aqui em vídeos e você vai localizar aqui esse vídeo aqui, como criar um canal no YouTube, uma conta no YouTube. E aí é só você criar aí a sua conta e poder usufruir aí da sua playlist. Eu tenho aqui uma conta pessoal minha e eu já tenho aqui a minha playlist criada. Eu tenho aqui 21 vídeos. Então, se eu clicar aqui na minha playlist, vai abrir aqui toda a playlist toda a playlist que eu tenho. Não vou colocar o áudio aí, tá? Para não ter perigo do YouTube cortar o meu vídeo, né? Por causa de direitos autorais. Então, eu só vou ensinar aí como faz. é bom. Então, vamos voltar aqui. Depois que você criou a sua conta, você vai vir no meu canal. Eu vou vir aqui em gerenciador de vídeos. Então, eu tenho aqui a minha playlist que eu já criei. eu vou clicar aqui. Desculpa, a playlist tá aqui. Então, eu posso editar essa playlist minha ou eu posso criar uma nova. Então, eu vou vir aqui. Nova playlist. Eu vou dar um nome para ela. Tipo, minhas músicas. minhas músicas. Você pode colocar aí por artista também, né? Eu vou colocar minhas músicas. Tá criada, ó. Tem aqui configurações da playlist. Nunca mexi. Você pode deixar com pública como particular sua. Só você pode ver. A ordem aqui. Eu deixo como manual. Os novos vídeos aqui. Adicionar o topo da playlist. Você pode deixar essa opção marcada também. Bom, o resto aqui tá tudo certinho. aqui. Aqui você pode colocar colaboradores, né? Pode adicionar vídeos na sua playlist. Eu prefiro que não, né? Então, vou deixar assim do jeito que tá mesmo. Bom, feito isso, o que que você vai fazer? Eu vou lá e vou... Opa! Vou colocar lá um... uma banda aí que eu gosto. Então, por exemplo. Ah, eu vou querer colocar essa música e essa música e vou colocar essa aqui também. Vou colocar as três, ó. Então, eu vou abrir as três aqui, né? Só clicar aí com a bolinha do mouse, né? Que é o screw. Elas vão abrir novas guias. Aí, eu vou vir aqui nessa opção aqui embaixo, ó. Tem aqui, ó. adicionar a... Aí tá aquela que eu acabei de criar, que é o minhas músicas. Tem o que eu já tô usando e tem esse novo aqui. Então, vou marcar aqui. Eu posso marcar nas duas também, caso eu queira. Mas, por enquanto, não. também vou adicionar essa aqui. Fechar, né? Vou adicionar essa aqui também. Bom, então, já tem aí essas três. Ah, eu quero colocar aí uma... uma outra banda ou algo assim. Deixa eu... Rapaz, não. Não é esse nome que eu quero, não. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. U2. Bom, quero esta. E... por enquanto, esta. Mesmo caso, ó. Adicionar. Já posso fechar. Adicionar. É tipo aquela pasta no seu computador que você cria e separa lá todas as músicas que você mais gosta, né? Deixa eu ver o que mais que eu quero. Vamos pegar esta. E esta. Vamos adicionar. Bom, beleza. É... vamos ver lá como tá ficando. Então, vou lá no meu canal. Gerenciador de vídeos. Embora, né? Elas apareçam aqui embaixo também, ó. Olha lá. Então, tem aqui 21 vídeos. Aqui eu tenho 7 vídeos. Então, se eu mandar executar aí. Olha lá. Já vai abrir aí todos os vídeos que eu escolhi. Ou seja, você pode criar uma playlist aí gigante, né? E depois você clica lá na primeira música, elas vão rodar aí automaticamente. É... Então, aí fica a critério de cada um. Você pode colocar vários artistas, assim como eu fiz aqui, né? É... Ou você pode criar aí uma playlist pra cada artista, ou cada ritmo aí que você gosta, né? Então, isso aí é... É... É bem... Pessoal de cada um. Então, isso aí é uma opção interessante do YouTube, né? Que não é muita gente que conhece, né? E, como eu falei, eu particularmente gosto de usar porque... Eu adiciono ali os vídeos que eu mais gosto e deixo rolando. Beleza? Então, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida aí, você deixa aí nos comentários. Se você gostou aí do aprendizado, dá um joinha aí no nosso vídeo. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva pra dar uma força aí pra gente. E, dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos aí. A gente tem aí bastante vídeo interessante no nosso canal Tutoriais SSI. E, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pequena propaganda minha, né? Ah... Aqui em cima na capa do nosso canal, nós temos aqui as nossas redes sociais. Página do Facebook, Twitter, Instagram e o nosso blog. E... Nós temos também... Aqui o nosso canal Gameplay SSI. Pra quem gosta aí de jogos, gameplays, né? Então... Já estou até renderizando aqui um... Um vídeo novo, ó. Pra postar aqui no canal. Logo, logo vou estar postando. Então... É... É um canal que tem poucas visualizações aí, né? Faz pouco tempo que comecei a mexer com ele. Vocês podem ver aí que... É... É pouco tempo aí de postagem dos vídeos, né? E, por enquanto, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. E... Valeu!